Recebi uma denúncia grave em relação ao corpo de bombeiros do Estado, está em situação de emergência. Quando a gente pensa em segurança, a gente pensa na polícia, que também precisa ser reestruturado, precisa de ajuda. Mas a gente esquece que corpos de bombeiros também têm sua importância extrema. É como o seguro de carro. A gente não quer nunca usar, mas se for preciso, tem que estar pronto e afiado para ser efetivo. Bota o print aí antes, por favor. O print, antes de começar o print, do que aconteceu ontem, um princípio de incêndio no atacadão. Daí o assunto de hoje. Princípio de incêndio, e aí chega o desespero, graças a Deus deu para apagar antes de acontecer alguma coisa mais grave, porque teve o do macro, lembram? E aí chega, cadê os bombeiros? Não tem o efetivo suficiente, chama dos interiores. E aí, se os dos interiores vão para lá, e se tiver incêndio no interior, quem é que vai cobrir? As pessoas estão à mercê, a situação é urgente. E aí, o MP ajuizou uma ação civil pública em relação à ausência de providências, deixou largado. Olha, o próprio serviço de controle, se aponta aqui, 69% de demanda é reprimida, ou seja, a cada três ligações para o corpo de bombeiros, apenas uma eles conseguem atender. Vejam a gravidade. Aí a gente passa mais. O corpo de bombeiros militares do Estado do Sergipe conta com 570 bombeiros militares por dia. Sabe o que é que a lei manda, senhores? 1.193, a gente tem 570. Por dia eles precisam botar 60 bombeiros para estar efetivo, sendo que, vamos dizer que uns 15 é na administração, ficam lá. Ou seja, 45 para o Estado todo. Isso é grave. E finalizando esse slide, não existe bombeiro militar na segunda tenente. E em breve, sem essas realizações de concurso, não haverá soldados na corporação. Volta aí, meu filho, por favor, que eu ainda estou no... Isso. Então, se a gente vai ter que, em breve, vai ser promovido a cabo, os soldados que tem vão ser promovidos, não vai ter mais soldados. Gente, isso é urgente. Em breve a gente não vai ter mais soldados na corporação. Tá? Aí você pode passar agora, meu amor. Obrigada. A gente está vendo também que, segundo a ONU, deve haver quatro bombeiros para cada quatro mil habitantes. Sergipe tem uma população de dois milhões e duzentos mil habitantes, então seriam necessários dois mil e duzentos bombeiros. Veja o que seria necessário. A gente tem 570. Reparem. O efetivo do Corpo de Bombeiros. Agora vamos para a lei, Luquinhas. Vamos para a lei. A lei diz que tem que ter o número de 1.193, como eu já citei. A gente não está cumprindo o que prega a ONU. A gente não está cumprindo o que prega a lei. Veja a gravidade. Mesmo se o governo do Estado cumprisse a lei de 2005, ele não estaria cumprindo o que a ONU recomenda a respeito do efetivo do Corpo de Bombeiros. É caos. Tá? Pode passar, por favor. Aí a gente viu agora aqui que o MP falou que, para suprir as necessidades do Corpo de Bombeiros, precisam necessariamente o quantitativo de 350 homens a mais. E esses homens foram classificados, viu, no concurso. A gente tem como chamar esses homens, mas cadê a preocupação em chamar? E agora, o concurso, que não está de acordo com a lei, não contempla a lei, não contempla a ONU, o concurso pediu por 200 vagas. O mínimo é 350, o concurso só pediu 200. Olha, Luquinhas. E 12 oficiais. A convocação deve ser no mínimo de 30 oficiais e o concurso só pede 12. Nem o mínimo está sendo garantido com o concurso. Tá? E aí a gente finaliza esse slide dizendo que, mesmo após o concurso, leva aproximadamente um ano para que os militares, após um treinamento, entrem para a execução do serviço. Então, eles têm esse tempo. Certo? Registra-se que 40% do atual efetivo, que tem mais de 20 anos de serviço, o que está uma população de bombeiros já mais envelhecida. Então, daqui a mais ou menos 5 anos, 40% desse efetivo vai se aposentar. Quem é que vai ficar no lugar dessa galera toda? Vocês entenderam a urgência da demanda do Corpo de Bombeiros? Está aí a ação civil pública. E eu quero que o Estado dê resposta para o que vai ser feito. Porque se tiver incêndio em dois locais diferentes, a população está perdida. Casas queimadas e as pessoas vão morrer. Eu estou falando isso porque a gente precisa tomar providência em relação a esse caso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto